Rede de apoio dos foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró é identificado, cães policiais detectam cheiro de fugitivo em morador do Rio Grande do Norte. Tudo aquilo que a polícia já imaginava está sendo esclarecida agora, que essa rede de apoio não era somente externamente e pela equipe da facção, mas sim também pelos próprios moradores da região. Dois cães farejadores detectaram cheiro dos foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró Rogério Silva, conhecido como Martelo e Debison, nascimento conhecido como Tatu, nas roupas de morador da zona rural de Baraú na Rio Grande do Norte. A identificação por faro ocorreu na terça-feira e só veio ser publicada devido ao sigilo que a Força-Tarefa começou a implantar dentro ali da polícia. E foi confirmada pela coluna na mira com fontes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Policiais que atuam na Força-Tarefa, de buscas pelos fugitivos, interrogaram o morador. Ainda na mesma terça-feira, outro morador chegou a ser detido por policiais que atuam na caçada. Eles estavam com a espingarda calibre 12, uma pistola calibre 380 e três carregadores com 54 munições. O Ministério de Justiça e Segurança Pública confirmou a prisão, mas informou que ele não tinha envolvimento com martelo e tatu. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi levado para uma delegacia de polícia civil e atuado em flagrante. Mas uma confirmação do Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em que integrantes da Força Nacional continuarão a atuar nas buscas pelos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. A prorrogação das atividades da tropa por mais dez dias foi assinada pelo próprio Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e publicado no Diário Oficial de quarta-feira. Voltando ao assunto sobre as armas, o Ministério da Justiça diz que a prisão em Barauna não tem relação com a investigação sobre a fuga de Debson e Rogério. Mas já os moradores que os cães identificaram os cheiros entram agora como investigados também pela polícia, onde era suspeita que a polícia, a força-tarefa, tinha com respeito aos moradores. Muitos moradores ainda existem essa resistência em não permitir que policiais técnicos entrem em suas residências nem de dia e nem à noite para fazer as inspeções, como também ao entorno das residências. Esse empecilho acaba trazendo suspeitas para todos os moradores que podem estar mantendo ainda os foragidos por todo esse tempo. Caso contrário, já teria se entregado ou feito uma captura de forma mais facilitada. Então, depois de todo esse episódio de investigação e chega à conclusão dos moradores com cheiro de Debson e Rogério, levanta mais ainda a suspeita que a ajuda só se confirma dentro do próprio Barauna e Mossoró. Força-tarefa continua forte com novas estratégias de investigação depois da reunião que teve com todos os ministros e também com a Comissão de Justiça. Agora, a força-tarefa pode ser ampliada junto com o Exército, pois a Força Nacional tem mais dez dias, podem ficar mais dez dias, que a permissão que o ministro da Justiça deu para que continue a busca, mas ainda assim o Exército vai entrar a qualquer momento para, junto com a força-tarefa, ampliar essa busca efetiva que está ocorrendo. Então, o ministro também afirmou que, a qualquer momento, os foragidos, como está já apertando o cerco, eles sejam recapturados novamente e voltem para o sistema prisional de Mossoró, assim como o próprio presidente da República pediu que traga novamente para a Prenitenciária Federal de Mossoró. Mas, ainda assim, caso esse prazo se alongue e não consiga capturar, então pode existir a possibilidade de encerrar as atividades, sendo que já estão todos exaltos, inclusive até mesmo os cães já estão fracos e não estão conseguindo trabalhar ao certo. Lembrando também que o clima no estado do Rio Grande do Norte varia entre chuva e sol, e isso também está agora dificultando, pois essa semana já começa um sinal laranja de fortes chuvas com tempestades grandes, e vai prejudicar toda a procura dos foragidos, pois tem que parar um pouco devido aos equipamentos eletrônicos. Logo mais, traremos novidade sobre a fuga de Mossoró. Tchau, tchau.